Bom pessoal, vou ficando por aqui Deixe aí a opinião de vocês O comentário, o que vocês acharam do vídeo Alexandre de Moraes diz Esperar que redes sociais Adotem ações contra Conteúdo nazista, homofóbicos E antidemocráticos Isto aqui eu também Sou a favor, tá? Eu também quero que as redes sociais Haja dentro Do que ele falou aqui Acho que o cachorrinho aqui de casa Votaria sim, né? Eu voto a favor disso aqui Antidemocráticos Sim, homofóbicos Também sim, principalmente Nazistas Principalmente, né? Vamos esperar pra que as redes sociais Façam isso Participação de Flavio Dino Em comissão da Câmara tem Ofensas e bate-boca entre políticos Da base e bolsonaristas É, o negócio foi quente lá, pessoal É, esse negócio aí Tá mais pra palhaçada Do que pra Pra sair alguma coisa Que preste dali, né? Mas vamos torcer pra que a CPMI Não seja Nesse, não tome, né? Esse rumo Não tome essas proporções aí E o PT divulga a lista De inadimplentes Que inclui ministros Governadores Senadores Deputados Terá Se eles foram Forem parados No oblite Vão perder a sua carteira De motorista Difícil, né? Muito difícil Disso acontecer Mas o trabalhador Vai, hein? O trabalhador vai Agora não basta Só estar com A documentação do veículo Em dia E a habilitação Também em dia, né? Se tiver inadimplente Vai cair na malha E podendo perder A sua habilitação Aí a pessoa Perde a habilitação E E aí? Como é que fica, né? Perde a habilitação Aí vai ter que andar Com o carro Com a moto Sem a habilitação Aí vai azedar mais ainda E vai piorar a situação O preço da cerveja E da picanha Sobe em março Era o esperado, né, gente? A fábula Como é que fala? É fábula, né? Que eles falavam Era só uma fábula mesmo Não tinha nada de bom ainda Vou estar encerrando por aqui Não tem muita coisa Para falar hoje Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu!